Olá! As escadas são ótimas na decoração e que tal inseri-las na copa, na sala de jantar ou até mesmo transformá-la numa linda luminária? Linda, útil e ecologicamente correto, já que você pode pegar aquela escada antiga jogada lá na sua casa e transformá-la num objeto decorativo maravilhoso. Ela pode servir como apoio em uma copa ou sala de jantar. Ela dá esse charme aconchegante e rústico ao ambiente e te ajuda facilitando na hora de organizar as coisas. Na cozinha, ela ajuda a ganhar espaço. Você precisa apenas de ganchos para serem colocados nessa escada e correntes e prender no teto. Ali você pode colocar as caixas que quiser, coisas com mantimentos, panelas e fica muito bonito. As panelas podem ser até mesmo penduradas por ganchinhos, basta criatividade. E a escada é tão versátil que pode se transformar numa linda luminária. Colocada em um cantinho legal da sua casa, você envolve ela com luzes, pisca-pisca, o que tiver que seja combinando com a decoração e você vai ver que ela dá um charme todo especial para a sua casa. Curte a nossa página, deixa seu comentário e se inscreva para receber as nossas dicas de decoração. Tchau!